Altinha, já que estamos aqui então no estádio do Belenenses com o Muxa e hoje tem então o jogo contra a Sanjoanense e tem que ser para ganhar porque a época passada foi complicado, não é? É verdade, é verdade, a malta não sabe mas nós já vivemos praticamente a mesma situação o ano passado precisávamos de só não perder contra o Moncarapascense e acabávamos infelizmente por perder portanto vive-se agora a mesma situação e esperemos com um resultado diferente É isso, por isso vamos já agora entrar aqui na Loja Azul, vamos comprar um cascolzinho e depois vamos para o estádio Venham daí! Vá, 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 Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, 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 Vá! Altinha, vamos entrar agora aqui já no estado de Luque Estelo Vamos ali, andamos bem E aí, começa a vir Ok, Muxa, prognóstico para o jogo 2. Acho que vamos ganhar para o 2-1. Temos que utilizar bastante bem o facto da equipa da Sanjuanense precisar de vencer por 3-0 a equipa do Belenenses para subir divisão. Vai estar muito balanceada para a frente. E tendo em conta que uma das principais armas do Belenenses é jogar em contra-ataque, acho que aqui pode ser mesmo se calhar a arma mais letal para trazer-nos a vitória e por consequência, obviamente, trazer aquilo que todos nós desejamos que é a subida da divisão para a 2ª Liga. De onde é que se trouxe a paixão pelo Belenenses? Epá, a minha história... Acredito que haja mais iguais, mas é um bocado peculiar. Toda a malta da minha família é do Benfica, ou praticamente são todos do Benfica. O meu padrinho é do Belenenses e reza a lenda que pagou dinheiro ao meu pai para me fazer sócio do Belenenses. E até eu, desde miúdo, acabei por vir ver os jogos aqui no Restelo e acabei por gostar. O ambiente é sensacional. E uma coisa boa que o Restelo tem, que quase nenhum outro estádio acaba por ter, é que caso o jogo não seja bom, pá, tens uma vista magnífica e não tem como não gostar. Não tem como gostar. Pode não ser o maior estádio, mas é o estádio com a melhor vista. É verdade, é verdade. É brutal, é brutal. É isso, vamos para o jogo então. Bora, bora, viva Belenenses. Aplausos. 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 Bem, maltinha, vai começar agora então Belém-Sanjoanense. Estamos aqui para apoiar o Belém na subida à 2ª Divisão. Siga, siga, vai começar. Vamos esperar aqui alguns golos. O Sanjoanense tem que marcar 2 a 0 e ganhar o jogo para poder passar. Caso o Belém-se empate ou vença, já está garantida então a subida à 2ª. Bora, bora, vem o dia. E não parece muito perigosíssimo. Ai, que aspira-lou, pode haver penalti, pode haver penalti, o público está indignado. O público está indignado, pode haver penalti. Pode haver penalti, não parece não. Também não há VAR na Liga 3, triste. Ou marca ou não vai andar. Muito perigosíssimo, muito perigosíssimo. Brutalmente. BORN! BORR! 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 Bub balance. Fala pra pertinuição! Opa! Chacolera! Não ganha alguém! Ou ganha o Belém! Ou m admissione de alguém. Ou ganha o Belém! Caralho! Grigou. Rel biting e balma. Belém! Primeira parte aqui no Restelo, maldinho, 0 a 0 ainda, Belém 0, São João S 0, mas o empate dá para nós, por isso, está tudo tranquilo. O que achaste então aqui da primeira parte? Bem, eu acho que o Belém acabou a aparecer aqui para ter mais oportunidades. Estamos um bocado frustrados porque sentimos que aqueles pequenos toques na dúvida têm dado sempre o controlo muito, desde a nível dos amarelos. Já ficaram a nível dos amarelos que foram mostraram, podiam ter a verdade para aparecer. Balanço, acho que está um jogo incaliburado, mas diria, seria-se lá só uma percentagem para aí um 60-40 a favor do Belém. É isso, o empate dá, a vitória é melhor, teremos aqui na segunda parte um bolinho. Bem, vamos ver então como é que vai ser esta segunda parte, estaremos aqui o bolo do Belém. Sair com a vitória era melhor do que o empate, mas o empate também garante a subida, por isso bora-bora, vamos ver aqui se conseguimos apagar um bolinho. Perigoso, ai, ai, ai. Ui, bem. Ai, não, que defesa, meu. Lindo. Que um aplauso, meu. Que defesa. Sobe, equipa. Sobe, vai o set, meu. Sobe, meu. Anda. 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 Como é que foi a onda? Como é que foi a onda? Qual é a loucura, Paz? Caralho, sem Deus! É uma chance incrível, Paz! Aí estamos na fúria, o plato oficial do Benesses. Vitória. Vamos à segunda, bora! Vigoso! Tira! Não conta, não conta, não conta! Ui, ui! Ela passou, ela passou, ela passou, ela passou! Há uma simulação ali, só pede cartão, o árbitro não dá cartões, é impressionante! Parece que o lance vai... Ui, que foi o trabalho! Cantão de vermelho! A última, uma vaca de São Janês, cartão de vermelho! Tomemos o árbitro de um cartãozinho de vermelho aqui! Temos, então, como seis minutos de compensação. Já chegámos aos 90. Bora lá, Maltinho! Bora, Maltinho! Já estamos mesmo aqui à frente, a ver estes minutos finais. Siga, siga! Siga, siga! Pessoal, aqui entra! Muita indignação já na penalada ali! Meu Deus! Já há muita confusão ali, malta! Minutos finais! Minutos finais, eu... Querei que... A segurança é durada aqui para a segunda, o pessoal vai todo para dentro do campo, pá! Vai tudo para dentro do campo, vejam bem como é que está aqui! Esmalta, tem que estar bom! Tem que estar bom! Quero o violência aqui subir para a segunda e quero ver este campo cheio de eletros, meu! Não sei se vão deixar entrar, não sei se vão tentar invadir, mas vamos ver, minutos finais, siga! Está quase, está quase! Vamos! Vamos lá! Malta, invasão de campo aqui! Vai na segunda! Let's go, meu! Lindo! Olha a vista ambiente, pá! Coisa linda na bucha! Vamos! Coisa linda! Let's go! Lindo! 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 Bóra! Bolei na segunda, pá! Vamos! Bolei na segunda! w Lindo, sembra! Lindo! Olha lá, Alvaro! Coisa linda, meu! Malta, lindo o ambiente que se vive aqui, coisa linda, meu! Invasão de campo após o apuramento aqui para a 2ª Divisão, coisa linda, meu! Lindo, lindo, lindo! E o Sambu, vamos tentar aqui... Está com o Sambu, diz-me um segundinho... Sambu, só um bocadinho aqui, diz-me lá lá! Olá pessoal, subimos caracos! Subimos, pá! Banda Sambu, número 11, um dos caracos aqui do Valoressos! Malta, este é o ambiente que se vive! Coisa linda, meu! Perdi o bucha de bicha, não sei onde é que ele está para tentar encontrá-lo! Mas aqui o Fumo Azul! Coisa linda! O ambiente está mesmo incrível, malta! Uma festa aqui! Tudo esses! Não tivemos direito a bolos, mas ainda assim foi um jogo bem disputado! Tiogo, Tiogo! Opa! Como é que foi o jogo? Quem é que jogou melhor? Guarda Redes! Guarda Redes! Duas! E as Guarda Redes jogam eles? Que escalão! Coisa linda! Grande abraço! Maldinha! Final do jogo! Pois tudo esteja incrível! Foi uma honra vir aqui! Perdi o bucha de vista! Por isso não vamos conseguir falar com ele agora no final! Mas foi lindo! Que honra estar aqui no restilho! Para este jogo tão importante do Belenenses na subida à 2ª Divisão! Foi mais um vlog! Daqui! É o calor do Carazes! Como é que é? Belenço ou não? Bora! Coisa linda, malta! O ambiente é mesmo incrível! Foi uma honra vir aqui ver este jogo tanto de tanto! Eu disse que tinha vontade de vir ver este jogo já há algum tempo! Espero que tenha gostado do ambiente! Estivemos com o Muxi e com o grupo da grade! E agora, maltinha, fim de vlog! Muito obrigado por terem visto! Tchau, tchau! Let's go! Que fossem Belenenses!